Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo nessa série De Shin Megami C4 Apocalipse para o episódio de número 57 Bem, eu estava dando uma olhada nos parceiros entre a Sarri, o Navarre e a Isabel Porém, quando eu cheguei aqui no Hallelujah ele tem um negocinho aqui meio interessante Chamado Previne Status Ailment até o próximo turno Ah, cara, acho que é muito bom Tipo, muito bom Então eu vou tentar com ele Vamos ver Eu espero que dê certo, porque é, e aí? Mas vamos dar uma olhada Se não der, vou dar uma olhada se eu posso fazer algum outro demônio E vamos ver o que vai dar Ainda não, eu ainda não estou convencido desse negócio do Olin ter morrido, velho Sei lá Parece que vocês têm ele não aceitar a espada massacrada Sei lá, tá... Eu não estou gostando Não sei se eles fizeram alguma coisa com ele Que ele perdeu o Espírito da Esperança Alguma coisa assim, velho Eu acredito que esse mundo É, tomara que não É... Eu não acho que vai ser uma luta justa em qualquer momento Mas tudo bem Tá, Axied Breath Ok Fan Breaker Perfeito Tá, você vai Next Você vai Mamudum Você vai Axied Breath Com isso ele já está com menos 2 de defesa de acerto E menos 2 de ataque Agora ele vai perder o turno dele Não é como se eu quiser ficar Certo Deixe-me Raku Kaja Muito bom Muito bom Tá Tá bom o começo Bastante dano Menos estão tão cuidadosos Ok Tá, Mamudum Press turn Exit Breath Esse aqui é o último Exit Breath Então ele está Menos 3 Que é perfeito Fan Breaker Critical Tá, aqui O que eu posso fazer aqui Zandine, né Só para dar um dano Mamudum Sukukaja Começar a upar minha esquiva agora E bem Ele já está, né Menos 3 Tá De tudo Nesse caso Vou de Critical Eye Para pegar press turn Então vamos ver Agora o Hallelujah vai usar Warning Shout Muito bom Tudo bem Tudo bem Desde que ele não mate o Hallelujah Ok Defense Decreased Tá Tá tranquilo Tá, vamos começar então com o Concentrate Eu vou usar Mamudum no Azir Só para ele abusar desse Smirk Pegar um press turnzinho Então é Aqui a gente pega mais um press turn Smirk Muito bom Ou seja, mais um press turn free Praticamente Zandine Para dar um dano A gente vai de Mamudum Smirk Sukukaja Ok, com isso ele tá Menos 3 Eu tô mais 2 Perfeito Eu não vou usar o crítico dele Eu vou passar Guarding Shout Guarding Shout Muito bom Muito bom Combatara All stats increased Tudo bem Venomous Raga Tec decreased Deodine Tá Mamudum Vai dar muito dano Vai critar Não deu tanto dano assim Até porque É Eu tô com menos 2 de ataque Magia Oh, Deus É Isso não é bom Tá aumentando o status dele E abaixando o meu Cê da mãe Bem, vamos abaixar o ataque dele Pera, tá com quanto? Menos 3, tá Hum Vou usar de Arama Em si mesma Ok Eu vou usar Eu acho que eu não tenho Move stats debuffs É, eu vou usar um desse Perfeito E Eu vou passar o seu turno Você vou usar Criticawaii Tá Ahm Guarding Shout Endurance here Ah Ah Ah, bom Obrigado Eu ia falar isso, né Tipo, que porra é essa? No meio da boss fight? Realmente? Ok Você e eu Mano, nós somos irmãos Eu irei acabar com isso Só observe Aleluia Conviem você Profundamente Ok O próximo Ele enche Tá Whatever Ele aumentou O status dele Não Vamos pegar um press turn Tá aqui Tá aqui Zandai Oh, deveria ter curado Tudo bem Eu tô com Concentrate Onde é o Mamudum? No próximo Eu curo o MP Eu tenho muita opção, né? Tá, eu vou Pular o seu turno Eu podia ter usado um Criticawaii Falar a verdade Guarding Shout Ótimo Ok Venomous Raga Death attack decrease Attack Green Raga Defense decrease Tá, eu tô menos um, menos um Menos dois, menos dois Tá, então hora de usar mais uma Decunda É mais importante do que ter MP nesse momento Passa o turno Pera, dele não Tá em dois ainda, né Então Posso usar um desse aqui Abaixar o Heat Evasion dele Agora tá com menos três De Heat Evasion Menos defesa Tudo bem Ahn Diarama Só pra curar ele Tá, aqui a gente vai usar Um Um Seria interessante Putz E agora Vai, vamos usar um Great Chakra Tá Vamos do Doom Press turn Smirk Criticawaii Guarding Shout Guarding Shout Guarding Shout Guarding Shout Uh, verdade, toma Não vai nem dar Warden Shout Não precisa Ó, muito boa Muito boa Tudo bem Não é ruim Ok Bom dano nele Espero sim Concentrate Concentrate Press turn Uh, ele tá no vermelho Uh, nice Então tá Com certeza Não tá sobrando muito De vida pra ele Eu preciso desse Warden Shout Eu preciso desse Warden Shout Hallelujah Nice Nice Attack Decree Vamos juntos Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh 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 Bubão Mamadu Uh Uh Tu Tô Mas Um Uh Um Um Zandaina Foi? Foi Os poderes divinos estão derrotados Hum, realmente? Agora o palco está feito para a comédia trágica dos anjos e dos demônios Estarei assistindo da galeria, não desaponte Ah, conseguimos? Ok, Hallelujah Hallelujah fez a boa aqui para nós Mana Surge Hallelujah fez literalmente a boa para nós Holy Derrotado, Krishna desaparece sem um traço Sem deixar traço Acabou? Nós derrotamos Krishna? Acabou? Nós derrotamos Krishna? Hum É, vamos ver os poderes divinos criar seu novo universo agora Hey, eu acho que significa que derrotamos os poderes divinos Legal Não, a presença do Hallelujah garantiu nossa vitória A sua não fez nada Minha presença garantiu nossa vitória Gaston mal pode esconder o sorriso embaixo da sua rosto bravo de indiferença Todos parecem simplesmente muito felizes Nós fomos capazes de notar os poderes divinos Agora só precisamos escapar do seguinte com o grande e mais rápido possível Flynn precisa de atenção médica Ok, é É o que eu ia falar Tipo, tá meio estranho Tá muito cedo no jogo Pra gente realmente tirar uma facção assim, né Pode ser muito cedo pra celebrar a criança Lucifer e Merkaba ainda estão lá fora Ou não, ok Lucifer e Merkaba ainda estão lá fora Isso não acaba até derrotarmos eles também Vamos voltar para Kasumigasuki Deveríamos relatar o que aconteceu aqui E precisamos ter o Flynn patchado Deveríamos relatar o que aconteceu aqui E precisamos ajudar Flynn a se recuperar Você olha para Flynn, ele definitivamente está com dor Você concorda com Asahi, se prepara para ir Hum Pare Anjos bloqueiam seu caminho para fora do quarto Entregue Flynn, agora Entregue Flynn, agora Uh, o que agora? Nós devemos utilizar Flynn como nosso messiah Utilizar? Você está falando de um ser humano Utilizar? Vocês estão falando de um ser vivo De um ser humano Nós, cruzadores, foram tratados de retirar Flynn para o Senhor Merkaba And I don't give a fuck Nós, cruzadores, recebemos a missão de recuperar Flynn para o Senhor Merkaba Vocês, anjos, não têm direito de interferir Você deve ser um dos samurais enviados a Tóquio pelo Senhor Merkaba Você deve ser um dos samurais enviados a Tóquio pelo Senhor Merkaba Seu trabalho está completo Agora o nosso começa Seu trabalho está completo Agora o nosso começa O que você irá fazer? Entregar Flynn, proteger Flynn É, nós vivemos Flynn em nossas vidas Depois de nos salvar Seu povo na Sky Tower Então não Você não pode ter ele Eu tenho um débito para pagar Então não Vocês não podem tê-lo Eu tenho um débito a pagar E Asahi Your kind É meio racista Então Yamerô Yamerô Flynn é um sinal de esperança para toda a humanidade Ambo em Tóquio Ambos em Tóquio E Mikado Não permitirei que vocês simplesmente o levem Então eu não tenho escolha Oh, por favor, fala que não vai ser back to back As ordens de Merkaba são claras Puta merda Se Flynn não pode ser usado como nosso Messia Ele deve morrer Em nome do Lord Merkaba Eu irei acabar com todos Minhas ordens eram de matá-lo Minhas ordens eram de matá-lo Se eu não pudesse Retriever-lo Como vocês podem ver Ele foi retrievado Minhas ordens eram de matá-lo Se ele não pudesse Se eu não pudesse recuperá-lo Como podem ver Ele foi recuperado Eu não posso deixá-los matá-lo agora Um samurai ousa Desafiar a mim Um mensageiro do Senhor Eu sou um samurai E meu código não permitirá me Me tornar um olho blindado Para isso Eu sou um samurai E meu código não irá permitir Que eu vire Meu rosto para isso Gaston prepara sua lança Após eu me livrar de vocês Minhocas desobedientes Eu irei acabar com o Flynn também Ah, mano Realmente? E aos dois Você irá saber o que é Nos temer Nos seus próprios ossos Você irá saber O que é Nos temer Nos seus próprios ossos Ah Fudeu Mam Mudeu Pelo menos isso Não mudou Ahm Tá, vamos Aumentar o O MP dele Chakra Pot Sei Ok Tá, vamos Tirar Hit evasion deles Um é fraco É isso Throne Muito bom Neutral Strong vs Neutral Ele não é neutral Sexy dance Uhul Bobão Ok Eu ia só passar o turno Ah, não custa nada Né, mano Tá Concentrate Exit breath Isso tem menos dois de acero Tem menos um de defesa Uhul, esse dano Isso aí Vamos Vamos Ah Ok Ok Uhul, seducing shot Uhul, isso é bom Isso é muito bom Eu estava tão feliz Depois de derrotarmos os poderes divinos também Agora temos que lidar com isso Eu estava tão feliz Depois de derrotarmos os poderes divinos também Agora temos que lidar com isso Mesmo com os poderes divinos fora da jogada Ainda Merkaba e Lucifer para lidarmos A humanidade não estará livre até nós tirarmos ele da imagem também Da jogada Isso simplesmente significa que nossa luta ainda não acabou Bem, nós não podemos ficar aqui Vamos Bem, não podemos ficar aqui Vamos Isabel Empresta a flina o seu ombro Você e os outros partem Holy Ok Uhul, meu objetivo é ali Hum Você sente uma poderosa animosidade direcionada a você Ah Oh, louco Oh, murmuro Um dos demônios de Lucifer se aproxima de você Deus parabéns em matar Krishna Agora se poderá entregue Flynn Seus serviços não são mais requeridos Você realmente acha que iremos entregá-lo a um demônio? Samurai Escute aqui, pequeno rap-dog Samurai, escute aqui, seu cachorrinho Flynn será o nosso messiah Eu não vou deixar você o enviá-lo a Merkaba Flynn será o nosso messiah Não permitirei que o entregue a Merkaba Então, chega a isso Eu não vou permitir que Flynn seja um peão para os demônios ou os anjos Oh, meu Deus Muito tarde para se arrepender de sua decisão agora Eu só irei matá-lo e levá-lo com ele Levá-lo Levá-los e levá-lo comigo Oh, meu Deus Uh, eu só tenho um turno Não deve ser uma luta normal Hum, vamo ver Ramon Ok Hum, Sundyne Uh, ele absorve Fodeu Ok Hum, Ramon Smirk Every day with Merkling Hum, Fangbreaker Diarama Mah, Ramon Vamo te concentrar Que que a gente vê melhor Robão Hum 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 Mahamon Pode base Uh, speed level Nice Mais Magic 86 pontos Holy Flynn, Flynn, Flynn When ever did he become so popular? Flynn, Flynn, Flynn Quando que ele ficou tão popular? Quando você estava fazendo nether Oh, não se preocupe, amigão Tenho certeza que não será difícil encontrar alguém que quer que você suma também Talvez agora não seja a melhor hora para piadas Vamos sair daqui primeiro Vamos ir, Flynn Me desculpe por atrapalhar todos Me desculpe por atrapalhar todos Me desculpe por atrapalhar todos Atrasar todos Não se preocupe com isso Isabel ajuda a Flynn a se levantar Você continua sua fuga Hum Ok O que tem aqui O que tem aqui? Uh Uma horda de anjos Mambo doom Insta kill Eh, praise the lord Vocês dele Tem aqui investigating Um 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 Edir Ilí Isso aqui é para dar XP, rapaz. Nem que eu não acho que eu vou conseguir matar eles aqui, porque tá complicado. Olha isso, mano. O bicho não morre. Inferno Hail. Um... Judgment. Ok. Mano do céu, é essa XP. Purple Smoke. Ok, isso é bom. Devemos evitar batalhas por aqui. Você acha? O que te levou a achar isso? Parece que todo mundo tá ridiculmente forte. Talvez. Hã? Ah. As ordens de Lorde Merkabah são a quinta trompeta soando absolutas. Se você não entregar flê na nossa, eu irei enviá-los para o inferno mesmo. Ahm... Oh, realmente? Realmente, o punk? Oh, ele resiste. Buffo. Hum... Be gone! Pod? Oh... Zan. Não também. Oh, well. Ow. Eu tenho que trocar, eu tenho que tirar o... O pininho aí. Ok, Zeo. Oh. Oh. Be gone! Be gone! Hmm... 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 Jarama... Eu tenho uma Zyonga Stone? Tenho. Tá, ele tá... Peraí, vamos usar a Sukukadja, que eu acho que é melhor. Green tier. Holy... Holy... Ah, mano... Aaaaaah Caralho Enduring Tear Enduring Tear Foca, aleluia Nossa, mano Que desgraça Morre Apeta Deus do céu, mano City Tá Tem que usar o Revival Bid Tem que usar mais itens de cura Caralho Ok, vamos O que você quer, Wild Hunt Chakra Pot Obrigado Summon Tá Tá Partner Vamos voltar para Isabel Bom Que senão vai dar ruim Item Oh, sim Boa Incense Ah Mais uma luta Lorde Lucifer demanda sua obediência Entregue Flea, não morra Ah 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 Não Ok, ambos são fracos da rama Nice Oh Deus! Aqui eu vou! Hum... Master Terion Ok, ele tá morrendo Vamo passar... Mahamon Nice! Ok... Tá, então tem aquilo ali Ah! Uh! Virou um encontro comum aqui Que legal! Nossa Senhora! Meu Deus do céu Puta que pariu, meu irmão! Macheta is asleep Ai ai, Ancient Curse... Yay! Ei! Ei, Shiro! Keep it down! Não, Shiro! F*** eles! E aí Vamo! F*** eles! F*** eles! F*** eles! F*** eles! Isso é o que um hunter pode fazer! Isso é o final! Eu vou parar o vídeo por aqui galera, se você gostou do vídeo deixe ai, aquele favorito para ajudar na divulgação, comente embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou, o que você não gostou vai poder estar ai melhor para os próximos e se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim e estar recebendo as atualizações do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo temos o Twitter e o Discord do canal, então dá aquela colada lá. Mas é isso então galera, valeu, falou, fui!